Os homens da Rotam e do Giro se reuniram no Batalhão de Rotam para dar início à primeira operação do ano, sob o comando do novo secretário de Segurança Pública de Goiás e o comandante-geral da Polícia Militar. O objetivo é a saturação. Nós vamos fazer vários pontos de bloqueio aqui na capital, em Goiânia. São quase 180 policiais, 25 viaturas, além das motos. A ordem é que todo o efetivo, tanto da Rotam quanto do Giro, esteja nas ruas da capital, combatendo a criminalidade. Olha, e daqui do batalhão, as viaturas saem nesse instante para toda a capital e também região metropolitana. Nessa operação, vários bloqueios serão montados em toda a capital e também na região metropolitana e no interior. Esse aqui é o primeiro, na T63. Os veículos são parados, são revistados, os motoristas têm que apresentar documentação. A operação é muito rápida. Daqui, os homens vão desmontar esse bloqueio e já seguem para outro canto, como a gente vê agora. Olha lá, o pessoal já está desmontando rapidamente. Eles daqui já partem para outra localidade da nossa capital. Nos pontos de bloqueio, o secretário faz questão, junto com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, de acompanhar de perto. Secretário, muitas pessoas já passaram por aqui dizendo que essa movimentação traz segurança. A ideia é justamente essa, combater a criminalidade e fazer com que a população sinta que a polícia está na rua. Não só combater a criminalidade, prevenir a criminalidade. Esse tipo de ação, além de trazer uma sensação de segurança para a população, também apreende e prende muitos criminosos e também faz os criminosos pensarem duas vezes para cometer crime. Então, são ações muito importantes que vão se repetir rotineiramente durante toda a nossa gestão. A operação, que começou no final de semana, não tem hora para acabar e vai acontecer de forma alternada, em horários e locais diferentes. Não será uma ação só na capital. Não, nós estamos começando a capital e partiremos para todo o Estado de Goiás. A população aprovou a Rotam no giro nas ruas. Muito bacana, na hora você fica meio assustado pelo tanto de carro de polícia, mas como a gente não deve, a gente não tem nada. Eu acho muito bacana que a última caminhonete minha foi roubada, então talvez se tivesse mais disso poderia ter recuperado. É como o sargento me falou ali, talvez se essa daqui fosse roubada poderia ter sido recuperado. Eu acho muito bacana.